Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a tua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sair Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu te vejo como ninguém vê Eu te vejo como ninguém vê Obrigado.